Era uma vez. Um homem idoso chamado Abraão. Ele vivia com sua esposa Sara. Eles não tinham filhos. Um dia, Deus pediu a Abraão para partir de seus pais, ir para Canaá e se estabelecer lá. Depois de uma jornada longa e cansativa, eles chegaram a uma terra onde era difícil se estabelecer. Levou algum tempo até eles se sentirem bem na redondeza, mas Abraão nunca se queixou. Sara saiu a ouvir as novidades, pois acreditava ser velha demais para se tornar mãe. No entanto, não demorou muito para o milagre acontecer e no período de um ano Abraão e Sara tiveram um filho. Eles o chamaram de Isaac. Por ser o único filho de Sara e Abraão, Isaac era muito especial. No entanto, Deus tinha um outro plano. Quando Isaac já era um garotinho, Deus pediu para Abraão levá-lo à terra de Moria e o oferecer em sacrifício a ele. Alguns instantes depois, um caneiro apareceu e Deus pediu que Abraão o sacrificasse em lugar de seu filho. Abraão e Isaac oraram a Deus e viveram felizes durante muitos anos.